Se tem um triângulo amoroso que devemos respeitar, esse é com os personagens de iCarly. Não é segredo que os fãs são divididos na hora de shippar os casais, e agora chegou a vez de um dos membros do triângulo amoroso dar sua opinião. Mas antes disso, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça de deixar um gostei no vídeo e vamos começar! Depois de tanto tempo, Nathan Kress finalmente se pronunciou sobre quem ele realmente sente que Fred deveria ter ficado no seriado. Vejam a resposta do ator. Nenhuma. Eu entendo que ambos os lados têm uma história por trás, mas eu realmente não acho que Fred deveria acabar com nenhuma dessas garotas. Há muitas razões pelas quais nenhum dos relacionamentos faz sentido. Vamos conhecer qual a solução que o ator tem para tirar Fred desse triângulo amoroso de uma vez por todas. Ele deveria começar do zero e encontrar uma garota que realmente estivesse na dele, sem precisar se empurrar na frente de um caminhão de tacos, ou ser abusado verbal e fisicamente. Realmente, começar do zero seria uma ótima solução. Só mesmo o próprio Nathan para sair dessa situação. E os fãs, será que iam gostar dessa reviravolta? Curtiu a notícia? Inscreva-se no canal e deixe um gostei no vídeo. Não se esqueça de comentar abaixo a sua opinião sobre o assunto.